É a Marinho Móveis que sempre teve preço bom, qualidade e condições de pagamento, agora fazendo uma parceria. É um parceiro antigo, mas agora eles fizeram uma parceria para chacoalhar o mercado. Você já pensou em comprar um conjunto estofado, além de toda a garantia que vocês dão, né? 10 anos na estrutura, 2 anos na espuma, tem ainda 1 ano de garantia no tecido? É, é o que eles vão fazer. 1 ano de garantia no tecido. São 80 conjuntos variados que você compra em 12 parcelas sem entrada. Esses 80 conjuntos variados, sem entrada vai ser, se terminar os conjuntos, já acabou sem entrada, né? Sem entrada não tem mais. Então não pode esquecer de avisar o nosso cliente, né? É, isso é. E acabou sem entrada. Então você tem que vir rápido, eles funcionam direto aos sábados, domingos, tal, 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 tá? Há vários modelinhos, eu vou dar um exemplo, é exatamente esse que nós estamos. 3 e 2 lugares. Esse é o 3 e 2 lugares, Osaka, para ir para 12 sem entrada de R$ 39,00. 12 sem entrada de R$ 39,00. Então, gente, 12 sem entrada de R$ 39,00. Sabe o que significa isso? Significa exatamente isso que você ouviu, 12 sem entrada de R$ 39,00. Melhor que isso não dá para fazer. A partir daí só milagre. Não dá, certo? Adorinha o pai do Senhor. Chega lá, chega lá. Então, gente, olha, é uma parceria inédita. Como eu disse, você tem 10 anos de garantia na estrutura, você tem 2 anos na espuma e 1 ano no tecido. É isso mesmo. É claro que tem que ser um uso normal. Não pode pegar o conjunto estofado e jogar lá para baixo, aí vai danar tudo. Mas, para o uso normal, você tem 1 ano de garantia no tecido. Gostou? Então, anota o telefone. 7-9-6-2-3-7-7-9. Repita. 7-9-6-2-3-7-7-9. Ligue e pergunte onde tem um amarinho perto de você. Não perca. Ligue e pergunte onde tem um amarinho perto de você. Ligue e pergunte onde tem um amarinho perto de você. Obrigado.